Ok, João Gás Ferrapa, do OVC e Personalidades. E vamos falar novamente de vinho e fantasmas. Miles Wine Cellars, em Nova Iorque. Então consta que Miles Wine Cellars é estruturada e foi criada numa mansão construída em 1802. Mas consta que a atividade paranormal lá, para além da vinícola de produzir bons vinhos, tem a ver com a morte dos seus antigos proprietários, que morreram de forma trágica no local. Um dos comentários mais latentes na região é de que é visto com frequência um casal a flutuar sobre o lago próximo a essa vinícola, essa mansão de 1802. Mas lá está, a vinícola em homenagem a esse casal e a todo esse marketing de situações paranormais que existem na região, criou o rótulo em 2003 com o nome de Ghost. Vejam lá se vêm nas prateleiras e veem se dá uma forma de químio do rótulo, que estão a homenagear com o Chardonnay, da região de 2003, ao casal que de alguma forma se vê flutuar sobre o lago ao lado da vinícola. Então como veem, nada que pode ser perdido ou a referência antiga pode ser utilizada na atualidade com o rótulo e pode ser preservado e bebido de uma forma mais contemporânea. Estas e outras histórias no canal do YouTube. Inscrevam-se, é gratuito, a gerência agradece, cliquem no sininho para receber mais notificações e histórias, tá? E, se assim sempre, até um próximo episódio. Vejam daí.